O governador Romeu Zema encaminhou ao Ministério da Fazenda o ofício sobre a nova proposta apresentada por parlamentares mineiros para a desestatização da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Informações com Ana Paula Lemos, que chega das férias. Boa noite, Ana. Boa noite para você também, Alexandre. Boa noite a todos. Como alternativa para o plano de recuperação de Minas Gerais, os deputados mineiros propõem a hipótese de federalização da Codemig, com abatimento de valor no estoque da dívida do Estado. A ideia foi apresentada pelos parlamentares em audiência pública na Assembleia de Minas Gerais na semana passada, com participação do secretário de Estado de Fazenda, de Planejamento e Gestão e o secretário de Governo. O governo de Minas tem buscado, desde 2019, solucionar o problema da dívida do Estado com a União por meio da adesão ao regime de recuperação federal, dentro do regime de recuperação econômica do Estado. Segundo o governo, a desestatização da Codemig irá gerar receitas acima de 20 bilhões de reais, que poderão ser utilizados no estoque da dívida. A Codemig é uma empresa estatal integrante da administração pública indireta. Atualmente, dedica-se prioritariamente à exploração do nióbio, por meio de parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineiração. Volto com você, Alexandre. Uma excelente semana. Muito obrigado, Ana. Para você também é uma boa.